Nessa quarta questão, nós vamos localizar o ângulo onde se encontra a força resultante no gancho do exercício anterior. Lembrando que nós temos aqui o seguinte, a minha componente x deu 323,38 N, a minha componente y deu 197,38 N. Como é que a gente acha o ângulo? Tangente do ângulo vai ser igual ao somatório do meu Fy dividido pelo somatório do meu Fx, certo? Ou seja, a tangente do ângulo é igual a 197,38 dividido por 323,38. Tangente do ângulo igual a 0,61. Shift tangente a menos 1, a cotangente de 0,61 é igual ao meu ângulo θ. Ângulo θ é igual a 31,38. Esse ângulo é onde está aplicado o valor da minha resultante.